Miguel e Letícia Uau, é incrível Uau Que isso? Eu, Letícia Ah, que susto Eu vou te pegar Eu vou te pegar, meu amarecinho Uau, dinossauros Não, 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 não Não, eu não gosto, papai do céu Eu estou aqui É, mas tem que ficar muito mais O poupetão está chegando, olha Esse meu dinossauros Não é meu Me dá essa Não, minha tia sábio Não, não, não Perfeito Um Dois Três Quatro Pronto Seu Ei, pare, pare, pare Para Aonde você está? Ei, pai Ei, para 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 Pará Para Nada O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nada O que está acontecendo? O que você está pegando? Eu estou a engaçar sala de vídeo Mas tem que calçar O que está ficando? O que está em sala de vídeo? Saindo do seu parque Esse é o meu! O que está acontecendo? Porque se tem que ficar com o pitel, está malvado! É o meu! Ai! O que é isso? Ai! Esse é o meu! Ha! Ha! Lê, 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 lê! Abre a porta! O que? Ah, tá bom! Eu vou te matar! Ah! Lê, 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 lê! Ai! Não, 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 não! Uou! O que é isso? O que está louca? Incrível! Ahá! Vamos pegadinhas! Mas tu, Fufu! Ei, 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 Vufu! Vufu! Eu sou um susto! Eita a sustão! Haha! Desculpa, Fufu! Esse livro chama o seu novo... Tia das Normandos, nem corre e pula, mas entra também, papais, baixam a App Store e Google Play. Hehe, vamos ver.